Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erica nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje trago mais um phrasal verb do inglês para vocês aprenderem e praticarem. Are you ready? Yes? So... They just broke off their engagement. Eles acabaram de romper o noivado. A branch broke off in the wind. Um ramo partiu-se no vento, com o vento. He broke off in the middle of his speech. Ele parou no meio do discurso. A fire broke out. Surgiu de repente um incêndio. He broke out in a rash. Apareceu-lhe uma irritação na pele. He broke out of prison and headed south. Ele fugiu da prisão e dirigiu-se ao sul. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erica. Um grande abraço and see you next class. E aí E aí E aí E aí Obrigado.